olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, hoje é no plural mesmo, olha lá faz quanto tempo, também tem dilúvio no Rio Grande do Sul, então fala para os inscritos como é que foi aqui na tua região, aqui foi chuva claro, foi bastante chuva mas pelo que deu lá na serra não tem nem comparação né, não chegou a dar estragas e coisa assim, a única coisa que na cidade aqui mesmo né, porque a água veio descendo e aí começou a subir lá, teve lugares que foram atingidos, a Lagoa dos Patos aí, sim, mas não teve essa destruição e devastação que nem lá na serra, a gente está em São Lourenço do Sul gente, interior, e aqui não teve bastante estraga nas estradas né, a gente estava vendo o pessoal estava fazendo estrada tão ruim né, mas aqui tá tranquilo, Ivanir também, tá bem Ivanir? Estamos de novo aí, na tua cidade também teve lugar alagado mas teve enchente, mas não foi que nem Cruzeiro do Sul, não foi que nem Arroio do Meio, não chegou daquela correnteza não, só onde passa o Rio Jacuí ali, mas deu enchente, deu alagamento, estamos aí de volta. O pessoal tá doido para participar de um vídeo, primeiro vídeo que nós estamos gravando depois da enchente né, primeiro vídeo em 90 dias, porque aqui essa região não foi tão atingida, então fica mais fácil da gente chegar e a gente tá na casa do Laerte aí, então a gente tá fazendo um vídeo, vamos subindo ali porque olha só, que tá abandonada essa casa né, mas a propriedade agora pouco saiu o pessoal que que tava colhendo e eles tem um vizinho da frente que planta a propriedade, que usa as terras para a plantação né, mas a casa tá abandonada, daí o Laerte pediu autorização para a proprietária né, ela é proprietária ou sei lá se tem mais né, como é que funciona aqui, mas ela é sobrinha do morador que morava aqui né, do antigo morador, é um casarão antigo, estilo colonial assim né, é bem grande, tá bastante, bastante deteriorado já, mas tem muita coisa dentro inclusive né, tem outros galpões ao redor, não tô sendo pago nem nada, mas quero deixar um grande abraço lá para a Juracy e toda a equipe da FUBRA, a Juracy é de trabalho na FUBRA que é a que é a proprietária, deixar um abração para toda a galera lá, aí ó, então aqui nós vamos, vou só mostrar do lado de cá para vocês, depois eu mostro para o outro lado ó, e olha aí, para vocês verem o tamanho do casarão, e olha só essas construções ao redor, que eram antigamente um forno de pão, banheiro, era um lugar para guardar as bagunças, uma despensa né, aqui não é o estilo de ter porão né, não, nessa região aqui é mais difícil, tem um porão, mas é, tem sótão, mas não é o sótão aquele usado muito né, que nem tem, a gente tem no Vale do Taquari, aqui tem um poço grande, vou dar uma volta aqui, aqui tem um poço grande ó, olha só, olha o tamanho desse poço, ele tá vazio, tá vazio, não tem água dentro, provavelmente era uma, um tipo de uma cisterna né, sem grecolia dos telhados, de repente, aqui tinha uma salinha, ela tava fechada, parece que alguém tinha um quarto separado aqui, daí eu peguei a maçaneta da outra porta, a gente não tava conseguindo abrir, peguei a maçaneta da outra porta, daquela porta da casa de lá, e consegui abrir aqui também, vou mostrar isso aqui primeiro, ali vamos só mostrar ali ó, tem um forno de pão né, e forno para fazer cuca, é, pão e cuca, aqui até o pessoal deixou uma lenha, provavelmente é quem tá trabalhando, quem planta ali né, tá trabalhando, deixou uma lenha, aqui era para secar a linguiça né, um defumador, defumador, toicinho, charque, é, isso tudo era feito aqui, aqui, Vieira, realmente, eu achei que tu tava brincando, mas tem dois fornos né, não, é que uma vez tinha um cara cruzando, e a senhora tava fazendo pão, aí o cara que viu né, e cruzou assim, e deu uma boa tarde, aí tudo bom, aí a velha tinha gritado, ah não, a metade é cuca, entendeu, entendeu, tudo pão, se era tudo pão né, e, não, a metade é cuca, e aí por isso que ele falou ó, tem dois fornos, porque provavelmente a família era grande ó, sim, então fazia esse forno, forno de tijolo né, para fazer pão né, outro dia o pessoal me falou, mas não é forno para fazer de pão, é forno de tijolo, sim, mas é como eles falaram, todo bom entendedor entende né, sabe o que que a gente tá falando, porque tem muitas coisas que a gente fala que para certas regiões é diferente, é o modo de falar daqui, porque em forno de pão né, óbvio que é para fazer pão né, não para, é o jeito que tu fala muitas vezes né, a gente já ri né, que nem uma vez no carro de tijolo, às vezes é sotaque, às vezes, é caro de leite, é caro de lata, não é de leite, é de leite né, tem um pulverizador antigo aí, aqui era um banheiro ó, uma sala de banho, digamos assim né, porque não tem o vaso né, antigamente o vaso, as coisas que, as privadas, o que se fazia no vaso, era feito no meio do mato né, e isso aqui tava fechado ó, tem tudo mais pintura, a gente pegou pela janela, e viu essa, essa parte aqui tava fechada ali né, só que tava sem, só sem maçaneta, daí a gente pegou a maçaneta da outra porta e abriu aí, né, aqui tem as coisinhas ó, isso aqui provavelmente era do banheiro para pendurar toalha, e isso aqui o Laerte achou aqui, olha só que coisa diferente, e o peso né cara, isso é pesado, parece um rádio de um carro antigo ó, é parecido só pode ser, esse é um rádio, é um rádio lá dos primeiros né, rádios que foram fabricados provavelmente né, aqui tem uma cama de solteiro, bem rústica também né, umas garrafas aí, aqui tem uma, uia, inclusive uma com rota, verão, limão, verão, é, olha aí para pendurar roupa também, era um armáriozinho embutido, mas olha só a pintura aqui dentro daí, para mim eles pintaram os pés do gato para fazer, parece cara, parece o pé do gato né, o pézinho de gato, pintaram o pé do gato para fazer, aqui tem uma cama de madeira, aqui tem as latas, sarol, aqui tem alguma coisa dentro, é uma lata de azeite, de óleo de soja na verdade, aqui tem uma lata de azeite, aí tem a da da violeta, vasinhos, para flor né, aqui talvez foi feito de, das latas de azeite antigamente, ah sim, o, 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 o coador de leite, foi feito dessas latas, o pessoal fabricava em casa né, acho que até comprava isso aí, é, isso aí no caso aqui era um paninho, antigamente eles botavam lá, tiravam isso aqui para lavar né, Ah é, olha a raia lá dentro, está inteiro ainda, peças para montar ali, um, de baixo, ah não, eu pensei que não tem um sapato, vocês estão pisando no pé de um gato, eu pensei cara, e era só um pedaço, tu pensou que estava macio, vamos para dentro da casa lá, aqui tem mais um coador aqui, esse aqui até serviu para uma, lá também tem um, tem o pé ali também, ó, era assim ó, não, eu peguei dali da porta da casa, depois tem que fechar lá, olha aí, vamos dentro da casa, que essa casa é grande, ó, aqui também parece ser uma, uma coisa embutida, que que é isso aqui, isso é da bomba ali, onde vai o veneno, lá dentro, ah, o, 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 você sabe porque que tem esses buracos nessas paredes assim ó, antigamente eles daqui, eles botaram os troços depois para construir para cima, aham, eles botavam os troços, mas porque que não fechavam? eu sei lá, porque pode ver, mas era para isso, aí botava, tava para eles poderem trabalhar dessa parte, fazia o andame tipo? exatamente, ó um, supेcendo ó, um lampião, aqui tem mais lata ó, da primora ó, eh, lisa, primor, eh, corcovado, Sadia Essa é lisa Essa aqui dá sadia Vários tipos Esse aqui era um quarto Provavelmente uma dispensa O outro ali já caiu Ali tem um negócio que caiu Os limão aí Aqui parece que Está crescendo umas coisas por cima Mas tem um limoeiro bem bonito Essa parte caiu já Desceu o telhado Do lado de cima Ela meio que tem um puxadinho Olha como é diferente daqui Entrando pela cozinha Ainda está aí As coisas Da avó tudo Fogão a lenha está aí ainda Está tudo aí Um fogão mais novo Aqui tem as coisas A banha de porco Que usava para cozinhar Está tudo aí Quadros ainda Um armário embutido Aqui guardava Provavelmente guardava até o pão Ou a louça Cheio Os quadros ficam aí Ficaram tudo Inclusive roupas Ficaram roupas aí Isso aqui provavelmente era uma sala de jantar Aqui também Não sei o que era aqui 1999 O calendário Aqui os temperos Olha que tanto tempero Tudo cheio Parecia uma aliança Ah não Isso é só uma argolinha Parece ser uma aliança Olha aqui Aqui é uma geladeira Praticamente Das mais novas Não é uma geladeira Muito antiga Dentro da casa antiga Eu estava até Entrar para o outro lado Lá tem a cama De solteiro A cama de casal Lá tem mais Uma cama de solteiro A bacia com água Cara eu levei um susto Entrando ali Desse jeito Há pouco já levamos um susto Porque eu estava Pessoal é uma TV né É uma Philco Ótimo né É bonito essa TV Bonito mesmo Temeram com os canais De girar aqui né Philco Ford É da Ford É da época Que o Philco Pertencia a Ford né Não se abria Aham A Chevrolet também tinha né A Hyundai também A Philco Depois era a Philco Hitachi Philco Hitachi Aí depois era a Hitachi E Philco superados Aí a Hitachi Não sei se existe hoje ainda Mas acho que foi mais Para o lado de De máquinas fotográficas né Olha como é pesado aqui É pesado aqui Ah tem documentos É de um curso Alguma coisa Alguém fez um curso Dividido Uma sala grande Olha só o tamanho Dessa sala Não tem porta para frente Não tem porta nenhuma Não tem porta para frente Eu não sei se antigamente Tinha talvez né Mas geralmente Todas as salas Sempre tinham uma porta né Mas imagina Não isso aqui era uma sala Antigamente Deciam esse costume De ter as salas grandes Aqui eram até colocados Os roupeiros aqui Os roupeiros eram colocados Na sala Porque muitas vezes No quarto Era só para as camas mesmo né E daí os roupeiros Aqui até tem uma cama Aqui né Podia ser um quarto né A porta da sala É foi essa Aqui é A porta da frente A porta da frente Sim Mas só que ela não Ela nunca foi Porque essa parede é original Nunca foi direto na sala Sim O que que está embrulhado assim O que que está embrulhado assim Não é Tão vazio Tão vazio Pelo jeito Tem visita Tem agora Ela se pressa Tinha um pia ali na janela Ali Não tem ninguém Nem para fantasma Tinha um alemão aí Quase disparando Olha A gente estava no pátio ali Mexendo em umas garrafas Ali Umas latas No pátio Daí chegou o pessoal Que colhe Rapaz O que que ele perguntou Ela só chamou né O que que a gente estava fazendo A gente está catando lixo É porque ela não sabia Que a gente ia vir ainda Não Ninguém sabia Daqui ninguém sabia Só a dona mesmo 2012 2012 As últimas folhas 2012 Aquele lá 2009 Esse aqui 2010 Esse aqui 2008 Esse aqui Mas eu não acredito que você tenha só 12 anos sem de habitat Ah mas é possível Alumínio Genial Aí Que legal Onde é Rua Antônio Gabardo Júnior Macho Postal Águas Claras Campo Largo Paraná 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 Campo Largo 2004 E esse aqui Pompeia Onde você veste A sua veia O Laerte inventou outro bordão para Pompeia É para as nossas Pompeias Daqui a pouco eles vão patrocinar a gente Daí Você está bem nas nossas Pompeias Onde você veste a sua veia Não é o oficial Mas é o que o Laerte inventou A gente falando Negócio Desenchênito Pessoal Não se preocupem A gente vai continuar fazendo vídeos Para ajudar as pessoas A gente vai continuar fazendo vídeos Para Mostrar o que realmente aconteceu A gente não se fala para vocês Vocês tiram as próprias conclusões Depois Mas a gente vai devagarinho Voltando as casas antigas Até porque a gente está com muita saudade também Eu já não me aguentava mais De fazer O que a gente gosta de fazer Mas a gente também não vai deixar de fazer O que é bom para os outros Para ajudar os outros A gente conseguiu ajudar muita gente Através desses vídeos Que a gente não foi só para fazer vídeos A gente foi para ajudar E ainda Registro de imóveis Olha o documento da casa Da terra Mas é um documento velho Não tem necessidade De eles terem esse aqui Não precisa dele Só se for por lembrança Mas Está aí Ela provavelmente vai assistir o vídeo E ela vai ver que está aí Então a gente vai continuar fazendo Mas a gente vai devagarinho Voltando Mas vai ter bastante vídeo ainda também Desses lugares Mas isso aqui Me parece que isso aí Já foi revirado Ah foi com certeza Com certeza Olha só que diferente Olha só que diferente Não tinha visto Não Olha Que bonito né De bronze Parece que foi feito E colocado em cima aqui Não Não Acho que nasceu É com certeza Olha Olha aí a chave Olha A hora já nasceu assim Nasceu assim Tinha um prego na árvore Olha que legal É Eu nunca vi uma fechadura Eu tinha visto assim Olha Quando Ela está Abre normal Está abrindo E ali está Para trancar Agora Se eu trancar aqui Ele não abre mais Olha que legal Isso aqui A gente acha que A de hoje É legal Que inventaram O negócio aqui Mas eu nunca tinha reparado Nesse negócio E está funcionando Perfeitamente Muito legal Tem umas coisas Para durar Para sempre Agora não Coisas para E antigamente Também Isso aqui é de coisa De 70, 80 anos Atrás E também tem Tudo parece Uma das cavernas É O cara Vendo aqueles vídeos Lá na série A episódio Muitas vezes Nós assistimos A maioria É A maioria É Ela começava a chorar Cara E tu tem que Segurar Porque Imagina Te põe Assim Na citação Do pessoal Ali Não tem mais Nenhuma cadeira Para se poder O psicológico O nosso psicológico É para acabar Já Porque a gente Absorve tudo As histórias As histórias pesadas Das pessoas A gente Absorvendo tudo O dia inteiro 3, 4, 5 histórias Num dia Então tu absorve tudo Tu quer que as pessoas Desabafem contigo E de noite Tu vai para casa Com uma sensação De alguma coisa Muito ruim Ter acontecido Mas eu fico muito agradecido Pelo pessoal Que ajudou Ah Muita gente ajudou Muita gente ajudou Pelo amor de Deus A dona Ana Está muito feliz Nós vamos voltar lá Ah Outra coisa Eu fiquei sentindo também Não cortando teu assunto alemão Aquele gurizinho Que pediu bicicleta Bicicleta Olha O cara se emociona Uma criança E ele conseguiu Bicicleta Teve uma boa Pessoa ali Que foi lá Mais gente Se apresentou Mas aí Ele já tinha bicicleta Falando também Pessoal A gente vai voltar A gente está conversando Com as famílias Que a gente botou o pix A gente já pediu Para elas Elas vão entrar Em contato com a gente Não é uma coisa Que dá para fazer Do dia para a noite E a gente vai voltar lá Depois que elas Tiverem as casas prontas Ou Vamos dizer assim Tiverem estabelecidas E disser para a gente Agora a gente está estabelecida A gente vai voltar lá Para ver Como é que está Como é que estão As coisas depois Da nossa ajuda Da ajuda de vocês também Os inscritos Das pessoas Que assistiram O vídeo E se sensibilizaram Que nem são inscritos Às vezes Mas se sensibilizaram No vídeo E se a gente Vai voltar Nessas pessoas Vai mostrar para vocês E outra é Esse pix Cai direto Para aqueles Que foram atendidos Assim não Muitas vezes Esse dinheiro É desviado E aí Fica o dinheiro Mas assim não Era para o pessoal Que não fez sério Tem que cuidar muito Gente Tem que cuidar muito Porque tem muito golpe O bom é direto Para as pessoas Porque se botar Muita gente no meio O problema é Sempre assim Vamos pegar Por exemplo A pessoa está Precisando de uma geladeira Eu vou lá Compro uma geladeira Às vezes Eu não tenho Aquela noção Da necessidade Que a pessoa tem Eu vou lá Com uma geladeira Pequeninha E quando chego lá Ou vamos dizer Eu trego lá Depois a pessoa Precisa de uma geladeira Maior Então acaba sendo Vamos dizer assim Não ajudando a pessoa Agora com o valor Nela em mãos Ela compra exatamente Aquilo que ela precisa Do tamanho que ela precisa E já é uma coisa A menos para se preocupar Depois Porque gente Vocês não tem noção Sim Sabe Simplesmente levou tudo Aí tem pessoas Que vão dizer assim Ah mas e essas casas Abandonadas Por que que não Arruma isso Para as pessoas morarem É até porque Em primeiro lugar São longe E umas das outras E uma coisa com a outra Não tem nada a ver Isso aqui está Numa lavoura De uma A terra está produtiva As pessoas estão cultivando Só a casa exatamente Não está sendo ocupada Isso aqui E outra A casa não tem condições Essas casas aqui Olha só As manchas Isso aqui está tudo podre Ali é o nevalinho Tem que cuidar Está tudo podre Não tem condições de morar Aqui não tem mais nem luz Agora né Água Não tem a instalação Então não é Uma coisa tão simples Em alemão Outro que eu fiquei chocado As contas de luz As contas de água Chegando nas casas destruídas Eu não sei o que Que o pessoal tem na cabeça Os caras O pessoal Da Aí as pessoas Até falaram Mas é culpa De quem Da corção Não Não é exatamente Uma culpa De alguém Porque o que que acontece As pessoas até falaram Para nós Ah mas as pessoas Tem que ir na Na concessionária De energia Ou de água E pedir o desligamento Gente Elas perderam a casa Tudo Elas estão há dois meses Em abrigos Não Assim ó Sem Era nem beira No mato Sem cachorro Como se diz aqui E as pessoas Vão pensar Ah mas eu preciso Desligar a luz As pessoas não querem Desligar a luz Porque elas querem Voltar para lá Né De certa forma Só que Só que o que que Tinha que ter Ser feito Tinha que ter feito Uma reunião Do município Com o estado E com as vítimas E dizer Não Nós vamos suspender Né Não vai ter energia A gente vai desligar lá Vamos suspender E vamos automaticamente Já não vai ter cobrança Mas vai ficar Toda a ligação Para quando precisar Só dar um alô lá E continua Entendeu Porque daí Não tem prejuízo Para eles Porque as pessoas Às vezes não tem nem carro E aí tem que desligar Lá não sei aonde Para desligar a energia Ali em Chaqueadas Onde eu moro A área que Pegou enchente A Corsã Não cobrou água Na conta de Maio e Junho Né Tem dois meses Agora de julho Que está chegando a conta Tem dois meses Exemplo Eu não sei Não sei se é municipal Não sei Por que Nos outros Pois é Não dá para entender Mas o que eu fiquei sabendo Também Esse vídeo Que a gente fez Diz que Diz que Então Foi um mês Sem cobrar Né Mas no outro mês Agora Uma conta de 60 Estava chegando Cento e pouco Pois é Então Aí as pessoas Ficam aquela sensação Tá mas peraí Então Estão cobrando aquilo Que falaram Que não ia cobrar Estão cobrando no outro mês Entendeu E outra Desde o dia Primeiro de junho Ali O 30 de maio Primeiro de junho Primeiro de maio Desculpa Primeiro de maio Ali 30 de abril Primeiro de maio Quando começou as enchentes Esquece Deixa isso ali Porque as pessoas Imagina Não sei Não vamos defender Ninguém Também Nem culpar Ninguém A gente está Só fazendo Um comentário Mas não chegaram A olhar a conta Se não é só As tarifas Também não podia Não precisava Nem ter cobrado As tarifas De repente Não cobrou Os metros De água E aquelas Contas que vocês viram Talvez seja Só as tarifas De maio Maio e junho Não sei Talvez seja Só as tarifas Pessoal Aqui é isso Nós vamos Acompanhando Isso aí De pertinho Vamos ficar Esperto Nessas coisas Também Qualquer coisa A gente vai Fazer no vídeo Se for Alguma coisa Muito absurda Que não vai Faltar opções Porque muita coisa Está acontecendo Era daqui o trinque Que tu viria Sim, era daqui o trinque Para fechar O pessoal Tem muita Muita Com o pensamento Provenqueiro Bota o gancho Aqui Isso aqui Estava pendurado Aqui para fechar Eu que abri antes Pessoal Nós vamos Acompanhando Isso Pode ficar Tranquilo A gente Vai fazer Os vídeos Conforme Vai aparecendo O que tu achou Aí Débora Uma pedra Um ovo de pedra Um ovo de pedra Parece mesmo Um ovo e a pedra Pessoal Compartilhe com os amigos Não esqueça Do nosso like Pessoal Que não conhecia Ainda Que chegou Através A gente Acompanha A gente Também São vídeos Mais light São vídeos Mais Também Também É vida Tudo Tudo isso Remete A isso São vídeos Mais light Mais suaves Contando histórias Muita coisa Legal Para a gente Mostrar Mas a gente Não vai esquecer Daquilo ali A gente vai acompanhar Isso No mínimo Ainda Um meio ano Um ano A gente vai acompanhar Porque não é uma coisa Que se apaga Da memória Das pessoas Tão rápido Tá pessoal Então Deixa aquele like Para nós Pessoal Obrigado Até o próximo vídeo